Fala moçada, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou Igor Amâncio e esse é o canal Aprendiz da Pecuária. Pessoal, começando mais um vídeo aí pra vocês, o Aprendiz da Pecuária, onde eu trago pra vocês aí uma dica que eu fiz aqui e deu certo, alguma coisa que eu tô tendo dificuldade, também alguma coisa que vocês me passam aí no vídeo de dica e eu faço aqui e dá certo, né pessoal? Hoje eu vou estar aqui fazendo uma mistura, pessoal, o nosso proteinado aqui 0,2, 0,3, né? E com a vitamina K2, pessoal, vamos estar misturando aí pra dar pra nossa vaca que pariu, a baloade que pariu, né? Como vocês acompanham nos vídeos pra trás aí, a gente vai dar um proteinado, né? 0,2, 0,3 pra ela e com a nossa vitamina K2. Mas antes disso, deixa o like aí no vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal, ajuda a gente com o seu like, se inscrevendo, é muito importante, viu pessoal? Pessoal, a gente vai estar fazendo o seguinte, a gente vai estar colocando 1kg, né? De proteinado, né? O proteico energético, o nosso aqui é o 0,2, 0,3, né? Que a gente tá colocando. E aí, pessoal, a gente vai estar colocando 60g, né? 60g aí da vitamina K2, pessoal. Então, vamos lá, eu vou filmar pra vocês aí, eu separando bonitinho, pezão lá, pra vocês acompanharem lá. Vamos lá, então. Então, pessoal, eu tô aqui com a nossa balança, balancinha de precisão, né? Aí ela já tá regulada já pra gramas. A gente vai estar arrumando 60g da vitamina K2, né? Misturado em 1kg de proteinado, pessoal. Vou colocar aqui, pra gente tirar a tara dela, dessa balancinha, né? Eu vou tirar a tara dela. Isso, eu vou tirar a tara. Vamos colocar aqui um pouquinho da vitamina, pessoal. Então, é o coisa dela, o pacotinho dela, né? Aí, ó. Ó, 10g, né? Ó, 10g. 49g, um pouquinho só. Aí, pessoal, 60g certinho. Aí, agora a gente vai colocar esse tanto misturado no proteinado, né? Aí, pessoal, ó. 1kg, né? De proteinado. Vocês podem ver aí, ó. Tá vendo? 1.000g corresponde a... 1kg, né? Então, ó. Tá aí 1kg. De proteinado. Agora já tá misturando. É o K2 nele. E dá lá pra vaca, né? Então, pessoal, eu tô aqui com esse saco. Vou tá misturando ele aqui no saco. Vou colocar ele nesse saco aqui, né? E vou tá misturando o proteinado com o K2, pessoal. Tá arrumando aqui, ó. Acho que vai caber nesse saco certinho. Vou colocar aqui tudo, ó. Tá vendo? Tá aqui no saco. Agora eu vou colocar de pouco em pouco o K2 e vou misturando, pessoal. Vou colocar um pouco. Ó. Sobrou um tantinho ainda. Vou misturar pra fechar a boca dele. Vou misturar. Misturou. Vou colocar mais... Mais o resto, ó. Restinho aí. É. E tudo aí. Vou misturar de novo. É aí, pessoal. Misturadinho. Agora é lá da praela, né? Vamos lá dar pra ela lá. Esse proteinado aqui. Um quilo de proteinado. Com 60 gramas de vitamina K2, pessoal. Vamos lá, então. É, pessoal. Tô indo ali. Talvez a imagem fique tremida aí. Meu estabilizador tá descarregado. Vou filmar aqui pra vocês, ó. Ela tá aqui. Tá aqui, ó. Proteinado. Vou arrumar pra ela. Lá. Lá. Me dá um carreirão, né? Vou esconder aqui atrás de um coxo aqui. Lá. 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 Quietinha aí, né? Tá colocando aqui pra ela. Lá. 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 Lá, pessoal. Vem cá comer. Vem cá. Vem cá comer. É. Coloquei aqui pra ela, pessoal. Um quilo por dia, pessoal. Eu tô colocando pra ela. Ela tá aí. Dá pra beber água. Ela acha ele bom, pessoal. Mas ela tá aí, ó. O bezerrinho tá com ela. Né? Tá aí brincando com ela. E... Aí eu me li, perda. Água pra ela. Então é um quilo de proteinado. Né? Pra ajudar a limpar também. Um quilo de proteinado. Com... Com a vitamina K2, pessoal. A vitamina K2. Né? A gente arrumou ali. Vou deixar ali que ela vai... Ela vai tá comendo. Né? E ela vai... Mais tarde ela volta aí e come, né? Ela vai fazer isso aí, pessoal. Todo dia eu vou vir cá e colocar pra ela. Todo dia. A gente vai colocar pra ela. Pra... Pra ela poder, né? Como o Joel fez o vídeo e falou aí. Pra ela tá podendo emprenhar até no máximo, né? É... De 60 a 90 dias, né, pessoal? O bom seria... É... Com 60 dias pra ela tá podendo emprenhar de novo. Mas aí a gente vai tá fazendo isso aí, né? Colocando isso aí pra... Pra ela ajudar ela, né? E é... O proteinado. Um quilo de proteinado, né? Com 60 gramas de... Da vitamina K2, pessoal. E aí... A gente vai arrumar isso aí. Agora é... Pra ela... É... Dois meses, né? Vamos colocar por dois meses, né? E... E aí... Vamos torcer que seja dois meses, né? Mas... Com 60 a 90 dias... Ela tem que tá preenha de novo. Então a gente já tá ajudando aqui ela com essa vitamina. E esse proteinado... É... Um quilo de proteinado. Mas... É... 60 gramas de K2 o dia, pessoal. Então... É isso aí. Ela foi ali pra cima ali. Né? Tá pra cima ali. Com o pizzerrinho dela. Né? E... É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí no vídeo. Se inscreve aqui embaixo no canal. Ajuda a gente com o seu like. Se inscrevendo. É muito importante, viu, pessoal? Fiquem todos com Deus. Eu estou indo com ele. Até o próximo vídeo. Aqui no canal.